Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vini Melani, sou baixista de gravação, engenheiro de áudio, produtor musical, tenho 18 anos de carreira e ao longo desses 18 anos eu já trabalhei com grandes nomes da música brasileira, tanto em ao vivo quanto em estúdio. Nomes como Ana Vitória, Melin, Sidney Magal, Milton Guedes, Sam Alves, Roberta Campos e muitos outros. Se você quiser saber mais sobre minha carreira, o meu site é vinimelani.com e vou pedir para o Tiago deixar o link para o meu site na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, é só clicar lá e aí você vai ver todas as informações referentes ao meu trabalho. Eu hoje moro em Los Angeles, trabalho com uma cantora britânica chamada Zoe Scott e sou o baixista da First Baptist Church of Temple City. Aqui, trabalho também sob demanda para alguns artistas do Brasil. Estou muito feliz com esse convite que os meus dois grandes amigos me fizeram, dois super guitarristas e excelentes comunicadores, Tiago Zalinski e Andy Ferreira, donos do canal The Tone Busters. E estou muito feliz com o convite deles de marcar presença nesse canal, mostrando um pouco do meu equipamento, e como eu uso para gravar, tanto ao vivo quanto em estúdio, os baixos que eu uso, o meu amplificador, como eu me gravo. E estou muito feliz de marcar presença nesse canal, que leva até você uma informação de qualidade, para você que, assim como eu, é louco por equipamento. Então, vamos começar. Bom, vou começar falando desse baixo aqui que eu tenho no meu colo, que é o meu baixo de quatro cordas preferido. É um Fender Precision Custom Shop reedição de 1959. Ele tem corpo de Alder, braço de Quartersaw Maple, que é um corte diferente do Maple, e Dark Rosewood na escala. Tem esse acabamento chamado Journeyman Relic também, que é um pouquinho desgastado, tem uns tequinhos, e o braço atrás é descascado, isso dá um feeling maravilhoso para tocar. Nele eu uso cordas Dario, adoro as cordas Dario. Nesse caso eu uso o Round Wounds 045. O segundo é esse baixo aqui, é um Fender Precision Custom Shop assinatura do Pino Paladino, e a Fender Precision Shop fez esse baixo em cima do Precision original dele, de 1962, se eu não me engano. E eu adoro esse baixo, ele tem corpo de Alder, braço de Maple Quartersaw, e escala de Dark Rosewood. Cor Fiesta Red, e escudo Tortoise. Nele eu uso cordas Dario Flat Wounds 040. E eu uso 040 porque, depois de ver a tabela de tensão que a Dario disponibiliza no site deles, eu percebi que para ter a mesma tensão de uma Round 045, eu precisaria usar uma Flat Wounds 040. Porque normalmente as Flat Wounds são cordas mais tensas, e para mim a Round Wounds 045 é a tensão perfeita. Então, nesse caso, eu uso cordas Dario 040. Fender Jazz Bass FSR 66. FSR de Fender Special Run. Esse aqui é a reedição de um Jazz Bass de 1966, que é um ano que eu gosto bastante, porque ele tem essas tarraxas aqui que eles chamam de lowly pops. O headstock é pintado, e ele tem essa marcação aqui em quadrados. Eu acho lindo. Nesse, eu tenho captador de Lindy Frehling, e eletrônica da 920D. Esse baixo, se não me engano, foram feitas pouco mais de 140 unidades, e todas foram destinadas ao mercado japonês. Ele tem corpo de Alder, braço de Maple, e escala de Rosewood. Nesse baixo, eu uso cordas Dario 045, Round Wounds, e eu escolho ele quando eu preciso tocar alguma música que tenha um estilo funk, disco, anos 70, alguma coisa de slap. E é a minha escolha. Esse é o meu Music Man Stingray, de 1993, Freatless. E é a minha aquisição mais recente, chegou semana passada pra mim, aqui. Ele tem corpo de Ash, braço de Maple Bird's Eye, e escala de Rosewood. Como ele é de 93, ele ainda tem essa ponte, que eles chamam de Flea Bridge, que tem esses abafadores aqui, essa cor maravilhosa, que é um Dark Sunburst, que eles chamam de Vintage Sunburst. Nele eu uso cordas Dario Flat Wound 040, as mesmas cordas que eu uso no meu Fender Precision Pino Paladino, como eu mostrei pra vocês. Como ele é fretless, eu gosto de ter a corda lisa nele, pra ter aquele som bem cremoso, bem aveludado, e essas cordas proporcionam esse som, que eu adoro. Esse aqui é o meu xodó, das quatro cordas. É um Hoffner Violin, de 1976, todo original. E pra quem não sabe, os Hoffners são feitos na Alemanha. Em 76, a Alemanha ainda era dividida. Então, ele tem aqui escrito na plaquinha dele, que ele foi feito em West Germany. Então, é um fato curioso legal, uma parte histórica bacana. Nele, eu uso o corda Dario Tape Wound, pra ter essa característica bem de um instrumento acústico. Ele é um instrumento acústico, né? Ele é hollow body. E, na minha opinião, essa corda, ela realça essa característica. Então, eu uso essa corda nele, 050, que, se eu não me engano, é a única numeração que eles oferecem. Mas ela é uma corda bem flexível. Então, a tensão dela não é super rígida. Eu adorei quando eu coloquei essa corda nele, pra mim a configuração ficou excelente. Ele tem esse captador aqui, bem colado no braço. Então, eu consigo extrair dele um som bem gordo, bem parecido com o Gibson EB2, com aquele captador grande colado no braço. É um som bem denso, gordo. E, quando eu preciso de algo assim, numa faixa, eu escolho esse baixo. E, também, claro, pra gravar coisa dos anos 60, onde eu coloco o balanço dos captadores um pouquinho mais pra ponte. E eu tenho aquele som, se eu tocar de palheta, então eu tenho aquele som do Paul McCartney, que é um ídolo pra todos nós. E um dos meus favoritos também. Bom, então esse é o meu Hoffner Violin de 1976. Bom, vamos falar de outro instrumento importante que você tem que ter na palheta, se você é um músico de gravação, que são os baixos de cinco cordas. Esse aqui é o meu preferido, que é um Fodera Imperor Deluxe, de cinco cordas, como vocês podem ver. E eu encomendei esse baixo direto com a fábrica em 2014. E, como eu tinha o baixo encomendado lá, eles deixaram eu escolher a madeira do tampo dele. E eu escolhi essa aqui, que é um Spouted Maple. Ele atrás é feito de mogno, uma peça só de mogno, eu pedi pra que fosse uma peça só de mogno, que não tivesse emendas. O braço é de Hard Rock Maple, e a escala é de ébano. Ele tem captador sem mordanca, que eu pedi também pra que não houvesse aquelas bolinhas aparentes. Então eles fizeram um cover sem as bolinhas aparentes. E o pré-Mike Pope Flex Core, tradicional da Fodera. Nele eu uso as cordas Dario 045, set de cinco cordas SL, que é de super long, porque ele tem 35 polegadas na escala. E essas cordas com ele, pra mim, combinaram super bem as Round 1 045 da Dario. Ainda falando dos instrumentos de cinco cordas, esse é o meu backup, pro meu Fodera. É um Alembic Orion de 1997, que eu vi pela primeira vez nas mãos do meu maior ídolo do Brasil, que é o Nando, baixista do Roupa Nova. E ele usou esse baixo na turnê ao vivo do Descorro de Minas, se eu não me engano, em 2003. O corpo dele é de mogno, na frente é o walnut californiano, o braço dele é de maple, e o fingerboard, a escala, é de ébano. E a eletrônica dele, apesar de ser simples, eu tenho o boost and cut de grave e agudo, que é uma eletrônica muito musical. A Alembic, além de fazer excelentes instrumentos, ela foi conhecida, ela começou fazendo upgrade na eletrônica de instrumentos vintage, fenders, rickenbackers, enfim, então eles têm essa eletrônica super poderosa, e esse baixo aqui tem isso nele. Esse é o meu Ken Smith Burner de 1990. É um dos baixos mais confortáveis que eu tenho de tocar. É incrível, o shape do braço é maravilhoso, o radius dele aqui é incrível, uma manteiga pra tocar nele. E ele tem corpo de ash, braço de maple, escala de ébano. Na verdade, eu não sei muito bem se é ébano ou rosewood. Se for um rosewood é muito escuro, é quase preto mesmo. Por isso que eu acho que em alguns momentos eu até confundo, acho que é ébano, enfim, eu não sei ao certo. Pode ser um dos dois. Eu uso as cordas da Iron Round Mount, nele 045. Ele tem um pré super versátil também, simples, eu posso dar boost ou cut de grave e agudo. E ele tem esse knob aqui, que é o knob de volume, ele é push-pull. Então eu tenho uma chave de ativo e passivo nesse knob aqui. E o meu último instrumento, você aí já deve estar de saco cheio de ver eu falar. Pode ficar tranquilo, é o último. Depois eu vou falar sobre estúdio, de equipamento de gravação, nada mais sobre baixos. E é esse aqui. É um Yamaha BB 424, que eu customizei. Eu sou muito fã dos baixos Yamaha. Tive ao longo da minha vida uns quatro baixos Yamaha. E eu adoro os BB 3000, que são uma série da Yamaha de 1980, da década de 80. E eu adoro eles. E eu comprei esse aqui, ele não tinha essas ferragens douradas e nem tinha esse headstock pintado. E o BB 3000, uma das características do BB 3000 é essa. Ele tem o headstock preto, na verdade o braço dele inteiro é preto. Ele é inteiriço e o hardware dele é dourado. E eu fiz essa customização para deixar ele o mais parecido com o BB 3000 possível. A eletrônica é toda de um 424, não tem nada de BB 3000. E eu usei muito e continuo usando muito esse instrumento, que é o meu baixo de estrada. Eu uso as cordas Dario Flatwound 045 nele. Por quê? Porque a escala dele é de 33 polegadas, é um pouquinho menor. E quando eu botei 040, eu achei que ficou um pouquinho frouxo. Então, compensei usando o 7045, que, na minha opinião, casou perfeito com esse instrumento. E sobre as madeiras, ele tem corpo de alder, o braço dele é de maple, com duas tiras de mogno e a escala dele é de rosewood. Ele é um baixo passivo, os captadores são originais, a eletrônica também é original. Então, eu só tenho o volume, tone e a seleção dos captadores aqui nessa chave. Espero que vocês tenham gostado dessa breve demonstração que eu dei das minhas ferramentas, que eu uso ao vivo em gravações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui um comentário nesse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Agora, vamos passar para a parte de estúdio. Tenho mais um pouquinho para falar também do meu equipamento de estúdio, de gravação, referente à minha direct box, o meu amplificador, a minha caixa e como eu organizo isso, como eu mando esses sinais para dentro do meu computador, tanto aqui na minha casa, no meu home studio ou fora, gravando para os artistas em outros estúdios. Vamos lá, então. O primeiro sinal que eu vou falar para vocês vem da minha direct box, que é uma Red DI e ela é feita em West Hills, aqui na Califórnia. E o meu baixo entra aqui, no input dela e o output dela está indo direto para o meu preamp de estúdio, que é um Vintec X81. E quando eu gravo fora, o engenheiro de gravação também faz o mesmo caminho. Ele sai do output dela e entra numa mesa ou num preamp da preferência dele. Esse é o meu sinal dry, totalmente limpo, sem inserção de nada e é o sinal que vai possibilitar o produtor ou o engenheiro de mixagem ou o artista experimentar o que eles quiserem, porque é o sinal mais limpo possível. O segundo sinal vem do meu amp, que é esse Ampeg PF800 e eu tenho essa caixa também Ampeg PF115HE. Ela tem um falante de 15 e um tweeter e eu instalei um duto de ar para ampliar a resposta de frequência grave dela. Eu saio aqui da minha DI pelo through dela, a saída dela, e entro aqui no meu amplificador. E quando eu estou em estúdio, eu tenho um microfone microfonando, às vezes dois microfones, microfonando esse falante. ou um R20, que eu gosto bastante, inclusive eu tenho um, ou um U47, enfim, fica a cargo do engenheiro de gravação escolher qual microfone e a posição deles de acordo com o que ele preferir para o som. Como eu não posso gravar com o meu amp microfonado aqui em casa, porque eu moro em um apartamento e eu não posso abrir o volume aqui, eu tenho um plugin da Lancaster Audio que se chama Pulse, e nesse plugin eu tenho vários Impulso Response de caixas e eu uso a caixa de um Ampeg B15, que é um amplificador super famoso. Eu uso com esse cabeçote aqui para ter o meu som de amp quando eu gravo aqui em casa. O terceiro sinal que eu envio vem da minha pedaleira que é composta por um Korg Pitch Black Plus, ele é um afinador e AB Box, pretinho lá. O meu oitavador, que é um Boy Super Octave OC3 e essa DI aqui da Ampeg SCRDI que tem equalizador e Drive. Então, assim, é uma pedaleira pequena mas que me oferece uma gama boa de sons. É o meu terceiro sinal. Eu envio o sinal para ela através da saída do meu amplificador. Atrás dele eu tenho uma saída XLR balanceada e eu escolho a opção pré-EQ para não ter nenhuma interferência da equalização que eu estou usando nele. E dessa saída vai para a entrada do meu Korg Pitch Black Plus e dele faz a cadeia toda. depois dele é o Octave depois do Octave a minha DI aqui é Ampeg e dela vai para o Tilein ou para mais um canal aqui da minha interface. Então, até agora são três canais. Uma coisa muito importante para falar sobre a pedaleira é que como eu uso ela separado em outro canal todos os meus efeitos o Drive e o oitavador eles ficam com o Blend no máximo. Eles são completamente Wet porque agora o que vai determinar esse Blend o que vai fazer esse Blend é o volume do canal de efeito no caso da pedaleira. O quarto e último sinal que eu envio para o engenheiro de gravação vem desse cara aqui que é um Mug Subfairy e eu uso ele quando eu preciso dobrar alguma linha de baixo com baixo synth ou quando a faixa inteira precisa ser tocada com baixo synth. É bem simples. A saída dele aqui vai para o Tilein do estúdio ou para um outro canal na minha interface mas como eu já expliquei para vocês na maior parte do tempo 80% do tempo os sinais que eu uso são os dois primeiros da minha DI a minha Red DI e do meu amplificador do meu OPEG. É isso. Agora eu vou gravar para vocês uma música usando aqueles dois primeiros sinais que é da minha direct box do meu amplificador que são os sinais que eu uso na maior parte do tempo. Vamos lá. E aí Tilein 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 E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração que eu dei do meu equipamento meus baixos do meu equipamento de gravação. Quero agradecer mais uma vez ao Thiago Zalins que é o Andy Ferreira pela oportunidade de estar aqui no canal mostrando um pouco do meu trabalho e deixe seu like deixe seu comentário vou ter o maior prazer em responder seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal deles. Tá bom? Um abraço e até a próxima.